E aí mano, isso aqui fala, é o Hugo aqui, bom, hoje a gente vai pegar o nível máximo aí, né, como vocês podem ver, eu tô de um like Bom, a gente já vai pegar a sua noção aqui e já bora começar a nossa jornada, porque hoje o dia vai ser muito longo, muito longo Vai demorar um tempinho aí, tomara que tudo dê certo no final Então, a gente vai chegar ao nível máximo, que é o nível 150, né, que foi o Cisademy, tá lá na descrição do jogo, no caso, não o Cisademy passou Mas também o Cisademy falou, é 150 nível máximo, então tá bom E a seleção aqui dá 4 multispe, 967 branca e a gente vai lucrar aqui, a gente vai sair rico, vai sair rico Pode ver, só vai com dinheirinho baixo, é pouco, mas é, tá bom, né, tá bom E mano, a gente vai continuar fazendo isso aqui com muito, 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 muito tempo Então, não sei se eu vou botar, é, tudo aí, eu sei que eu vou acelerar algumas partes, mano Pra não ficar um bagulho tão chato, mas é que não tem muito o que fazer aqui, não é Bom, a gente vai marcar mais uma vez aqui Eu tô nível 85, eu faço assim, eu dou reset quando esse terminal acaba, porque, né, é, pra mim não ficar esperando, né, porque, pô, eu ficar esperando E, mano, essa mate é muito boa, mano, muito boa Muito boa pra se eu vou comover, mano Nossa, é tipo, isso poupa muito tempo, muito, não acredito De barco, parece que é uma miséria, mano, é uma miséria Hum, e aqui não tem, ó, estímulo de um luta pra voar Se fala em estímulo de um luta, mano, ainda tô com os dois estímulos bugados aqui Ah, mano, foda, foda, hein E aí, mano, como vocês podem ver aí, peguei o último ataque da Light E, bom, é, bora ver aqui como que é esse ataque Não, não, lagou o NPC todo, não dá Olha isso Puta que merda Olha isso, mano, lagou o NPC todo Meu Deus, e acabou com a minha estamina Ah, meu Deus, tô morrendo Vou morrer Meu Deus, que merda foi essa Que merda foi essa, meu Deus Fude F Não deu, não deu Mas, bora voltar lá De mesmo jeito E acabar com Esse Meliante San San Dó Ok Mano, que aleatório, né Meu Deus, mano Finalmente Tô voltando aqui E, realmente, essa aqui é a última missão Ah, não literalmente, né Porque ainda falta um negócio de estamina E chegou um cara que tá upando, mano E tá upando comigo aqui Tipo, eu tô carregando ele Porque só ataca de um monge Com esse poderzinho da espada E eu chego e mato o boss aqui E é isso que ele tá fazendo Que aí eu ganho a missão E eu faço o trabalho sujo, né Mas, enfim Isso não importa, não O que importa, finalmente É que eu vou poder mudar de inga Mano E paixar essa inga Meu Deus Paixar vai ser um desprezo Uma minha ação Olha isso, olha isso Olha, olha Esse eu tô travando, velho Olha Mas, peraí, aí Tá vendo, tá vendo Eu vou lá Faz isso aqui Acabou, acabou É por isso que eu falo pra vocês Black and Egg, mano É um bagulho insano pra upar É melhor que fruta, mano Eu testei a Light aqui A Light A Light não A Light é uma bosta Sendo bem sincero É um... É, né? Um cocô Mas, aí, agora a gente Reseta Acabou isso também Na Nib E a gente vai vir pra última missão Última missão aqui E bora Ó, 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 ó Ai, que anica Mano, que... Mas agora Nós vamos em busca Da nossa nova inga Que é a inga Do... Do Sandy E vamos começar Só um par Ah, mano Daqui é um Inseito É, vamos só procurar Aqui Eu vou assinar o vídeo Pra vocês verem A demora que vai ser Só pra achar Isso aí Chegamos aqui Bora pegar a missão Aqui Só pra ver se é mesmo Que desde a linha Dos mamacos Ah, que eu peguei a missão E não era Vendi De certeza O primeiro E não era Eu fiquei bombado Bom, vamos ver É, é aqui mesmo Que a gente tem que ficar Então, bora Acertar um spawn Aqui agora Ah, e pra quem não sabe Nesse barco aqui, mano É que a gente compra O Steam de um Muito do Sandy Que tá bem Aqui embaixo Do... Do... De um lugar Que cita um spawn E agora a gente Vai ficar Lupando 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 Até o nível Até o nível 150 Aqui, né Que é a próxima A linha Nível 150 Mas não entendi Que é a próxima A linha Nível 150 Sendo que Sendo que O 150 É o nível máximo Eu já tive Até uma ideia De como eu Parar aqui Já Ai, buguei Mas o que eu queria fazer Eu queria chutar Todo mundo Mas, ah Deixa eu quero Vambora, né Vambora E vamos continuar Nessa luta Mano O ruim Assim Tipo De vídeo Quando É que eu não tenho Muita interação Não tenho muito Que falar Nada Engrava São Par E eu não Esse ataque Da noite Mano Nossa Travou Meu PC Nó Olha Meu Deus Morri F F Mano Esse ataque da noite Tipo É muito estranho Mano É muito estranho Porque crasha Quase crash No Roblox Mas Aí Eu já Juntei dois Aí Só Ah Ah Amor Não Quase Mas Olha Macei Todo mundo Tá vendo Essa é O bagulho A gente vai ficar Upando 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 Então Já volto Aí Bom Manos Tamo Aqui Tamo Nível 129 Caraca Esse daqui A gente já vai Para 130 Eu acho Eita Morrinha Tô Conversando Aqui Com os Caras Aproveitando Falando Um pouco Sobre O jogo Para eles Que ele Estava Perguntando E tal E Aí Às Vezes Eu respondo Os Caras Que fazem As Perguntas Tipo Como Viola Como Anda Como Não Tem Como Andar Porque Não Tem Suporte Para Mobile Geralmente Quem fala Isso É Mobile E Eu buguei Aqui Né Buguei Eu acho Que Não Sei Se Eu Estou Lagado Eu acho Que Estão Tendo Não Não Tem Nada Que Eu Posso Fazer Não Tem Nenhum ADM Online Geralmente Os ADM Estavam Entrando Aqui Mas Não Estou Achando Mais É Meio triste Puts Mano Perdi A light Nossa Era Muito Boa Para Vo E Agora Como Eu Vou Sair Dessa M Para Para Outra E Tal E Como Eu Vou Upar Mano Eu Acho Que Vou Ficar Parado Na Moral Mas Eu Sou BR BR Nunca Desiste Então Eu Tive Uma Ideia Muito Louca Muito Louca A Gente Não Vai Desistir Não A Gente Vai Ficar Assim Mas Eu Não Sei Se Eu Vou Botar No Vídeo Isso Tá Engraado Que Realmente Já É Chato Ver Só O Pan Do Vídeo Tudo Sem Tipo Eu Ficar Falando Muita Coisa Porque Realmente Não Tem Muita Coisa Pra Me Falar E Tipo É A Gente Pegar E Ficar Fazendo Isso Vai Ser Muito Chato Muito Mesmo Mano Não Sei Se Você Lembra Mas Aqui Tem A King Bug Que Quando O Bicho Cai Na Água Morre E Eu Tive Uma Ideia Muito Genial Até A A A Bater Nesses Bicho Aqui Tá Com Engraado A Gente Vai Batendo Nesses Bicho Aqui Ó Não Pegou Ninho Mas Gente Ó Fica Nen Que Sabe Que Que Eu Vou Fazer Mano Tive Essa Nossa Foi a Melhor Idéia Que Eu Tive Tem Um Séculos Pra Upar Aí Que É Uma Água Subida Subiu Tá Vendo A Gente Vai Ficar Fazendo Isso Aqui Por Um Bom Tem Mas Mas Vai Só Bem Melhor Que É Atacar Com Tem Risco De Morrer Já Up E Bora Continuar Assim Que Hoje Chega O Nível Máximo Ai Também Outro Dia Já Tá Nenhum Ademia Apareceu Nem Outro Dia Já É Três Dias Depois Provavelmente O canal Vai Ficar Sem Vídeo Por Uns Dois Dias Um Só Não Sei Porque É Tudo Pra Fazer Esse Vídeo Aqui Eu Fiz Outro De Outro De Blocks Fute Mostrando A Magma Despertada Mas Não Sei Se Eu Vou Lançar Não Sei Que Realmente Essa Magma Despertada Ai Como Vocês Podem Ver Parece Que Mudaram O Dash Acho Que Antes Era Assim Não Né Eu Não Lembro De Ser Assim Não Mas Mudaram O Dash Aí E Mano Estamos Na Foi Muita Coisa Que Eu Gravei E É Só Videopano Então Não Vai Fazer Muita Diferença Mas Olha Só Vamos Pegar Nível Máximo Agora E Foi Mano Estamos Nível Máximo Finalmente É Promessa Dívida Promessa De Palavra De Promessa Dívida É Promessa Alguma Cois Assim Aí Bora Ver Bom Mano Eu Queria Ver Aqui Se Dá Pra Pegar Mais Que Esse Nível Tem Nada Porque Tem Outra Linha De Nível 150 Então Pra Mim Não Faz Sentido Acabou Que Eu Me Buguei Aqui De Baixo Mas Tô Conseguindo Sair Tô Conseguindo Sair Me Buguei Aqui Embaixo Mas Tô Capacidade Nível Nível Máximo Ní 50 Vou Até Tocar No Tradutor Pra Vê Se Vê N Capacidade Nível Máximo 150 Mas 150 Mas É Isso Drop Eu Vou Comprar Aqui Agora Uma Gomom Só Pra Não Ficar Sem Fruta E Eu Doei Um Fruta Para Os Caras Também E Com O Resto Do Dinheiro Eu Vou Comprar Só Suki Suki Para Os Cara Eu Vou Doar Beleza Aí Pra Eles Não Sei Se Tem Uma Espada Eu Sei Que Tem Espada De 500 Né De 5 Mil Lá Me Comprou Queria Ver Se Tinha Outras Espadas Pra A gente Tá Comprando Mas Isso Fica Pro Próximo Víde Se Vocês Se Eu Tiver Vontade De Gravar Se Quiserem Também E Ó A Gomu Gomu Ita Matei Matei O Cara Que Espinquei Mas Enfim O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Né Vamos Salver Gomu Gomu Isso Pra Proteger Gomu Gomu Pistol Gomu Gomu Bazuca E Segunda De Floss Segunda March E Mano O Vídeo Vai Ficar Por Aqui Não Teve Muita Coisa Não Teve Muita Entração Mas Se Você Quiser Se Inscrever E Deixar Um Like Vai Estar Me Ajudando Muito Então Até Um Próximo Vídeo Falou